Boa tarde galera, boa tarde Deixa eu ajustar aqui minha câmerazinha Aí, tá bom assim né Hoje é terça-feira Dia, não sei que dia que é Terça-feira, deixa eu ver aqui Dia 2, 2 de agosto de 2016 Estamos aqui na Suíça Na cidade de Lousane E quero fazer um videozinho Pra vocês aí, de um comparativo Galera, é Comparar um caminhoneiro Com um pescador Principalmente isso Pra aqueles profissionais Que se encontram desempregados Muita gente manda mensagem pra mim Jair, arruma um serviço pra mim Como é que eu faço pra arrumar um emprego Eu tenho carteira Tenho curso Só não tenho experiência Gente Parece bobagem Mas é praticamente Igual um pescador Por exemplo, você pra pescar Você tem que gostar Senão você não gosta Se você não gostar de pescar Você não vai pescar Pra trabalhar com um caminhão Pra trabalhar com um caminhão É a mesma coisa Você tem que gostar Senão você não vai trabalhar com caminhão Vai trabalhar com outra coisa Então O que que acontece Existem vários tipos de pescadores E existem vários tipos de caminhoneiros Você quando vai começar a pescar Você não vai pegar um iate Vai pescar em alto mar Vai pegar lá Merlinha Azul Pescar Atum na Noruega Essas coisas Por quê? Porque você não tem conhecimento pra isso Você pode até saber como faz Mas não tem a prática O caminhoneiro é a mesma coisa Você não vai começar trabalhando Com FH Com bitrem Rodotrem Sendo que você nunca trabalhou Então o que que acontece O comparativo Você começa a pescar Você vai fazer o quê? Vai pescar ali na lagoinha Na maré calma Na veirada do barranco Isso é a mesma coisa O cara pra trabalhar Ele vai começar Ali com 608 Entregar alguma Mercadoria de loja Mesmo você tendo Carteira E Curso do MOP É Curso de direção defensiva Curso de mecânica básica Curso de gestão de pneu Você vai começar ali Puxar uma serragem De uma serraria Entregar Ah mas nem isso eu encontro Aí que tá Igual o cara que tá pescando Lá na veiradinha do lago Primeira coisa que ele faz Se ele não Não tá pescando Ele muda a isca Tá pescando com massinha Vai pegar com minhoca É a mesma coisa que vocês Não tá dando certo pra trabalhar com a caçamba Tenta no ônibus No micro-ônibus Na van escolar Não deu certo Não deu certo o cavão escolar Tenta trabalhar com A caçamba Tenta trabalhar com É No material de construção Tenta trabalhar com Um 1113 Um caminhão menor Ah mas aqui na minha cidade Não tá dando Não tem vaga pra ninguém Ninguém consegue trabalhar O que o pescador faz Quando não tá dando peixe Num lugar Ele muda de lugar Ele vai tentar ali No outro lado No outro lado O que acontece com o pescador Quando ele não consegue Pegar peixe Ele vai embora E por causa disso Ele nunca mais vai pescar Não Ele vai Tentar De outro jeito Outro dia Talvez aquele dia Não esteja bom As vezes tudo parece Uma grande palhaçada Mas faz sentido Então o que eu quero dizer É a seguinte forma E se você não tá conseguindo Serviço na tua cidade Que nem tem a minha amiga lá Que tava mandando mensagem Acho que tá Agora eu esqueço O nome dela Falou que O barilho tá mais de um ano Desempregado Que não consegue serviço Ele sai Vai procurar novos horizontes Se não tá nadando Naquela cidade Não tem emprego pra isso Parte pra outra Vai num lugar Onde tem um serviço Onde você possa conseguir Ter uma oportunidade maior Se você tá um ano Desempregado E não conseguiu nada Na tua área Na tua cidade ali Tenta outra coisa Ou tenta mudar De lugar Onde é que tá Onde é que tá o serviço Ah tá lá pro sul Gente, às vezes É a necessidade De você dar uma grande Viravolta na sua vida Pra ver se muda Porque Você fica patinando Patinando no mesmo lugar A vida toda Você só dá desgaste Então, às vezes Há necessidade De mudança Você não pode ter medo De mudar Se a sua profissão Não tá Te sustentando Não tá dando Efeito Procure uma outra coisa Ah, meu sonho é Trabalhar com caminhão Ótimo Vai atrás disso Só que uma coisa Digo Não fique esperando Que as coisas Caiam do céu Procurem sempre Aonde tá Acontecendo as coisas Não onde não tem Não adianta você Querer procurar Grama Na deserto do Saara Não vai achar ali Então se não tem Não tem Não vai procurar Porque não vai achar Vai procurar em outro lugar Ou tenta outra profissão É chato É Porra Quanta gente Tá desempregada Procurando emprego Hoje no Brasil Em vários lugares do mundo Que não consegue Ninguém dá uma oportunidade Porque O serviço Gente De caminhoneiro É assim Eu já cansei de falar Em vários vídeos É Ninguém vai te dar Uma oportunidade Se você ter experiência Ah, mas como que eu vou Adquirir experiência Você adquire experiência Começando Por pouco Tá Por pouco Vai trabalhar Numa feriado de construção Onde ali eles não exige Tanta coisa Vai trabalhar ali Puxando Água mineral Perto do Mercadinho e tal Entregar a compra Do supermercado Cacombe É assim que você vai Adquirindo experiência A experiência Às vezes você pode Saber dirigir um Rodotrem Manobrado Dezói fechado Mas você tem que ter O registro da carteira Senão não vai te resolver nada Então procure sempre Que você conseguir Algum serviço Carimbo na carteira Como motorista Se não tá dando No teu lugar Vai pra outro Procura outro lugar Outro estado Outra cidade Deixa a mulher Com a mãe Com a sogra Com a cunhada E vai Procurar um serviço Em outro lugar Quando você achar Alguma coisa Volta a buscar a mulher Tem gente que faz isso Vai pra outros países Vai pra outros lugares E quando procurar um serviço Vem e busca a mulher Então o que custa Você aventurar Numa outra cidade Mas é difícil Cara A vida não é fácil Pra ninguém Por que vai ser fácil Pra você Infelizmente é assim Não é porque você Tirou a sua carteira Só o custo do móvel Amanhã você tá embarcado Num FH Viajando aí Pro Brasil inteiro Pra cima e pra baixo Isso requer experiência E pra experiência Você começa Com pouca coisa Não adianta você Ter ganância não Começa ali Puxando lenha Puxando Compre de mercado Levando sofá Num caminhãozinho Fazendo um bico Com ônibus de turismo E assim vai indo Trabalha com ônibus de linha Foram os caminhos Que eu segui Aí você vai Adquirindo experiência Leva-se tempo Tem gente Que tem sorte Já pega Tem o pai Que é caminhoneiro Tio Cunhado Já pega um caminhão Do pai Do tio E começa a trabalhar É mais fácil Principalmente No sul No Rio Grande do Sul Onde Onde Praticamente Vaza Vaza daí Vaza daí Rapaz Soma Daí vai procurar Serviço Em outro lugar Se aí não tem vaca Você tá fazendo o que? Que abre uma transportadora Dando Com 50 caminhões Esperando Dando oportunidade Pra iniciante Vaza daí Vai pra outra cidade Vai lá pra Tá em Caruaru Não tá dando Vai lá pra Sergipe Vai pra Itabaiana Vai pra Maceió Procura em outro lugar Grande centro Não tá dando É isso aí Muda Vai atrás Valeu galerinha Um abraço Boa semana Tudo de bom pra vocês Continuem no canal A gente tá sempre dando Uns puxão de orelha E uns conselhos Valeu Um abraço Tudo de bom Tchau